Por que você escolheu o título Implacáveis? Não importa o que nós conseguimos, nós sempre queremos mais, nós nunca estamos satisfeitos. Então, essa é uma forma de double natureza de humanidade, que, por um lado, nos faz tão succesivos e poderosos, mas também nos faz muito perigosos e não necessariamente muito felizes. Porque, não importa o que nós conseguimos, parece que não podemos parar e apenas apreciar. Nós temos que continuar a ter mais e mais e mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL